. 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 Mano, youtube.com, barra ponta do funk oficial Se você tá batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um pente, inclusive Não sou insensato, nem sobrepotente Muito menos sou machista por isso Somente o louco que queima do boda Precia fazer você com promessa Quando eu tô cheio de catarrada na garganta Eu canto assim, ó Toma, 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 toma Toma, mata irada Oi, toma Toma, toma, toma madeirada Oi, toma Toma, toma, toma madeirada Oi, toma Toma, toma, toma madeirada Eu moro no 2, é lá no parque Ribeirão Eu moro no 2, é lá no parque Ribeirão Pra pegar essa piranha, meu mano é mó pião Pra pegar essa piranha, meu mano é mó pião Pra pegar essa piranha, meu mano é mó pião Pra pegar essa piranha, meu mano é mó pião Pra pegar essa piranha, meu mano é mó pião Ai, alright, tá bom, takeaway essa piranha, meu mano é mó qi tandem, né? Pra pegar essa piranha, meu mano é mó 5, oi até a Yuan Pá Abatido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um pente exclusivo Não sou insensato, nem sou prepotente Muito menos sou machista por isso Somente o louco que queima do boda Precia fazer a moça ir com promisso Quando eu tô cheio de catarrada na garganta Eu canto assim ó Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eu moro no 2, é lá no Parque Ribeirão Eu moro no 2, é lá no Parque Ribeirão Pra pegar essa piranha Meu mano é mó pião Pra pegar essa piranha Meu mano é mó pião Pra pegar essa piranha Meu mano é mó pião Pra pegar essa piranha Meu mano é mó pião Tchau, 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 ponto Ponte do funk, não, não Youtube é ponto com, vai ponte do funk, o que é diavê